Oceano majestoso, onipotente Ninguém sabe onde termina Não há distância que alguém possa comparar O que eu digo pode parecer loucura É bem maior a vontade de te amar Não, nada é maior que todo o meu amor O próprio sol não tem maior calor Com que eu possa esse amor comparar Vou apontar os teus defeitos, meu amor És a japinha do inferno do meu lar Tu me provoca, me judia, faz horrores E mais aumenta a vontade de te amar Mas de repente tu te torna boazinha Me abraça e beija os meus lábios sem parar Esqueço tudo o que antes me fizera E multiplica a vontade de te amar Não, até parece que somos imperfeitos Te amo mesmo com todos os defeitos Que faz o mundo até me criticar Meu grande amor, amor maior da minha vida Tu me machuca, mas não quer me abandonar Também prometo de ir embora, mas não vou Porque aumenta a vontade de te amar Já entendemos o nosso amor não tem fim Pra crescer mais comecei a revidar Já nos chamaram casalzinho sem vergonha Aumentou mais a vontade de te amar Não, ninguém conhece essa minha dona Diabinha linda fecha esta sanfona Que nos meus braços tu vai desmaiar É só fechar a porta É só fechar a porta